9 de julho de 2022, nós estamos aqui com o Flavinho, com o Mané, com o Gerson, com toda a equipe aqui, com o pessoal da subprefeitura pra anunciar pra vocês que a partir de hoje, dia 9, já começa a perfuração em volta da quadra de areia pra iluminação em LED. Eu quero fazer dois compromissos aqui agora. Cobertura e revitalização, deixar essa quadra de esporte zero com luz de LED, essa pra vocês, e mais uma quadra de areia. Que aí quem vai definir o local são vocês. Vai ter mais... Dinheiro tem. Dinheiro tem das emendas parlamentares. Mais uma quadra de areia, certo? E deixar essa quadra fechada de primeiro mundo. Vai ser uma quadra oficial de primeiro mundo. Dinheiro tem, tá separado, já tá orçado. E eu não sei mais o que vocês querem, que se eu deixasse expirir, vocês vão parar. Tem mais alguma coisa? É, se pudesse ver mais uma quadra aí de futebol, eu na ponta... Acabei de falar que está fechado, só vocês que vão definir. É, então, é isso aí. Ou seja, ninguém fez isso na história pela Vila Carioca. Hoje ainda é outra avenida em revitalização, em limpeza, dessa moçada toda participando. Ou seja, a nossa diferença pros outros é que a gente é de verdade. Um abraço. Existei. 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 Existei.